O governo enfrentou na quarta-feira um dia expressivo de protestos em todo o país contra as reformas previdenciárias e trabalhistas. Isso mostra o quanto é delicado o assunto e que não será fácil aprovar as mudanças que vão mexer com a vida de milhões de brasileiros. Sem citar as manifestações, o presidente Michel Temer defendeu a necessidade de aprovar a reforma da Previdência. Ontem, o relator, deputado Arthur Maia, afirmou que, abre aspas, protestos não mudam absolutamente nada, fecha aspas. Para este sociólogo, isso demonstra a distância entre os parlamentares e os interesses da sociedade. Essa declaração, ela realmente denota, ela mostra a insularidade, o ponto de que realmente as instituições, e nesse momento, especificamente o Congresso, ele está completamente distanciado da realidade das ruas, da realidade da população. Estudos científicos têm mostrado que esse campo, ele se autonomizou da vida social, da vida da população brasileira. Então, ela realmente mostra que se vive em dois mundos diferentes. O mundo da rua, o mundo dos 99% de brasileiros, o mundo dos 200 milhões de brasileiros, e o mundo de um pequeno segmento de pessoas que detêm o poder. 700 mil pessoas, segundo os organizadores das manifestações. 24 mil, segundo a polícia militar, que não fechou um balanço em boa parte das cidades. A quarta-feira foi de paralisação no transporte público. Aconteceu em todas as capitais do país e no Distrito Federal. Foi organizada por sindicatos e movimentos sociais. Diversas categorias foram as ruas, incluindo a dos professores. A maioria dos profissionais nessa área é composta por mulheres, que são diretamente atingidas por pontos específicos da proposta. E por não concordar, o setor entrou em greve. Hoje ela se aposenta com 50 anos de idade e o governo quer empurrar para 65 anos de idade. 15 anos a mais, numa categoria que um terço já tem um processo de adoecimento inerente à sua profissão. E se você empurra mais tempo, você vai ter mais afastamento da sala de aula. E a reforma não vai economizar nada, porque o que gastar na previdência, economizar a previdência que eles dizem, vão gastar na substituição desses professores que estão doentes dentro da rede municipal e da rede estadual. Obrigado. Obrigado. Obrigado.